O negócio que eu mengei fora de pinico ali, tá com 14 anos, logo, logo tá maior ali e já era. Eu vou trichar esse mojica ali. Ok, eu sabia não, sabia dessa passagem triste com a sua vida não. Bom, mas vida que segue né, essa doença ingraça hein, Deus me perdoe, show. Mas tá bom, tua família é grande, tua família é grande aí. É, tá bom, só ficar no sítio. É, mas o jeito que eu tô vendo o andamento da carruagem aí cara, tá louco. Tá tudo muito difícil, tá tudo muito difícil cara, você tá maluco. Esse ano já foi ruim, vamos ver ano que vem né, eleição, vamos ver, vença o melhor aí. Não critico o Lula, não critico o Bolsonaro, pra mim fazer o que né. Vamos ver que vai dar uma melhorada aí nesse mundão nosso hein. Ou melhora ou capa com tudo, porque tá feio viu. Tá feio, aumenta, aumenta, aumenta e tudo mais cara. Deus me perdoe. É, eu penso assim, que tá bem complicado mesmo. Mas desde a época que eu nasci, que eu comecei a entender as coisas ali, quando eu tinha 15, 16 anos, Eu percebi que, passa ano, vai ano, vem ano, sempre as mesmas reclamações. Não tá bom, não tá bem, tá tudo caro. Todo ano a mesma coisa. Porém, nós passamos uma pandemia, uma guerra, uma seca maior, foi a maior de todos os tempos né, a seca, que teve aqui e... Olha, eu vou te falar, tem país, que não tem, a metade que nós temos aqui, tá morrendo de fome. Estados Unidos mesmo, o combustível lá é mais caro que aqui no Brasil rapaz. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, nós estamos muito melhor que muitos países aí fora né. Eu acho que... Mas tem que deixar um pouco, o cara que tá querendo bem pro nosso país trabalhar. Como tem muitos que ali que não tão deixando, né. Infelizmente não tão deixando. E o que, por сравnimento com os seus sinais, é... É verdade. Mas se for olhar pro outro lado, o nosso país aqui é bom. Só tem que acertar né. É o que você falou. O cara quer fazer. O cara quer fazer alguma coisa, só que ele não tem força. Aqueles bandos de apudre, não deixa. Não deixa o cara... Não deixa. Então, fica complicado. Aí quem que paga o pato? Os pequenininhos. Os pequenininhos pagam o pato aí, ó. Eu, você, os demais aí. É. É o que você falou. Sempre entra ano, sai ano. Sempre tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Mas... Fazer o que? Vamos ver. Vamos ver o que que vai virar aí, Dudu. Deixa eu te perguntar. Eu ainda tô acompanhando, eu não assisto televisão. Aquela guerra lá naquela cidade, naquele mundo doido. Tá tendo aquela guerra ainda ou já acabou? Não, Ucrânia? Tá russa aí, não sei. Tá tendo ainda essa merda lá? O que você ouviu, eles trabalham... Tá, tá tendo sim, viu? Inclusive esses dias aí eles bombardearam lá o lugar, lá e mataram sete civis, sete civis. Pessoas que não tinha nada a ver. Idoso e gente que não tem nada a ver com a guerra. Bombardearam lá um prédio lá que só tinha gente do bem. Não tinha soldado, não tinha nada. Mas a gente não tá lá pra ver o que que tinha ou não tinha lá dentro, né? Infelizmente morreu sete civis. Deu um corno aí, ó. Tá te atrapalhando, Dudu. Deu um corno. Tá rotando, tá espreguiçando aí, ó. Tá... Tá feio. Tá feio, Dudu. Um corno apertando aí, ó. O que você fez pra ele aí? Você passou lá na cidade dele e mexeu fora no pinico lá, ó. O cara tá bravo com você aí. Eu acho que é, né? Ele tá meio bravo comigo aí. Acho que eu mexi na alguma coisa dele lá, né? E agora eu não passei ele não? Acho que não, né? Meu rádio é fraquinho, pô. Ah, não. Agora passou, afinal. Então, senhor, tchipom. 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 Ah, não. Minha polícia. É, tá do russo que fica enchendo o saco aí, né? Que não tem o que fazer esse povo. E tamo eixo eu vou correspondendo. Você tá com a TR-100 e a anteninha do Gaita? Só isso que eu tenho. É, tá bom. Loucura isso aqui também. Isso aqui é muita loucura. É muito investimento. Papão com o assunto. Tá bom. Você tá certo aí mesmo, hein? Deu pra falar? Tá bom? Não deu? Não deu? Investimento aqui é coisa de doido, Dudu. Você investe nisso aqui, depois você enjoa. Você vai querer vender. Outras pessoas não compram. Você tem que vender só pra quem tá no bolinha. Entendeu? Outras pessoas não compram isso. Não dá o que vale. Então, investir nisso aqui é burrice. Os ativos, o que diabo já é? Os torços da tacuí, né? Ele agora tá um pouquinho mais forte aí, né? Tipo, tá. Ele tem um zelo, esse homem. Ele fala do zelo lá na fazenda dele, esse russo nojento. Eu quando eu me aposentar, eu vou ter uma coisinha, um brinquedinho em casa também. Eu quero só uma 11 voltas pra mim, igual aquela lá do 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 presidente. E colocar lá no sítio e ficar dando portadora. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu estou indo até ele. Eu estou indo até ele. Eu estou indo até ele. Espera, Dudu. Eu vou ter uma bolinha de fogo aqui na porta. Espera. Eu vou ter uma bolinha de fogo aqui.